Estou aqui com a 6K Pro e vou mostrar para vocês, em linhas gerais, os menus, como eles são legais. Vem comigo, mas geral, pelos menus da câmera Blackmagic Pocket Cinema 6K. E essa dica vale também para 4K e para 6K Pro. Muito bem, o acesso do menu é por esse botãozinho aqui. E aqui eu tenho o menu de gravação, menu de monitor, áudio, um setup, preset e lute. Primeiro a Record. Primeiro eu seleciono aqui, então, se eu vou trabalhar em RAW, se eu vou trabalhar em ProRes, qual a resolução em ambas. Se eu quiser trabalhar em RAW em 6K, se eu quiser trabalhar em ProRes, em 4K DCI ou em HD, qual a resolução. Meu ProRes 422, LT, Proxy, HQ. HQ em ProRes é a maior qualidade e em Proxy é a menor qualidade e assim por diante. Página 2. A gente vê Dynamic Range. Filme, que é o maior range dinâmico que ela te oferece, em filme. Extended Video, um pouco menos. Ela está entre vídeo e filme. E vídeo é o Dynamic Range de vídeo, especificamente. Número de frames e Off Speed Recording. Significa o quê? Ela está gravando, nesse caso, em 30 frames. Se eu quiser habilitar aqui, ela vai manipular, o sensor vai manipular mais frames do que ela está gravando. Cartão preferido. E aqui, muito interessante, para a gravação, se encontrar a Dropped Frame. Isso pode ajudar bastante. É para trabalhar com Time Lapse. Toda a configuração de Time Lapse, se habilita ou desabilita. E um frame a cada segundo, um frame a cada dois segundos e assim sucessivamente. Menu de monitor, que vale para LCD, para HDMI, que ela tem a saída HDMI, ou para ambos. Então, vamos ver alguma coisa aqui. De LCD, na verdade, tudo que a gente viu aqui, tudo que a gente vê aqui, a gente pode, na verdade, configurar no Touch. Como a gente já viu em dicas anteriores, se eu simplesmente arrastar o dedo aqui, eu já inibo aqui a mensagem aqui, o On Screen Display. E tudo eu também posso via Touch, neste botão aqui, que a gente já viu em dicas anteriores. Mas eu tenho tudo aqui também. São duas páginas só tratando de monitor. Menu de áudio, ele vai configurar separadamente o áudio, aí para canal 1, canal 2 e assim sucessivamente. Setup, é um menu mais extenso, né? São cinco páginas. Eu tenho aqui desde a configuração de data e hora, linguagem. O ângulo, você vai trabalhar o shutter speed em ângulo ou em velocidade. Frequência, 50 ou 60 Hz. Aqui fala da programação das teclas e vai ter uma dica especificamente falando disso para vocês. Eu programo F1, F2, F3 por aqui. Aqui é a página que fala sobre Thale. E aqui habilita Bluetooth. Tem algumas, tem aplicativo, tá? Bluetooth. E esse aqui é o mais complicadinho. É um reset de fábrica, tá? Remapeamento de pixels e calibração de monitor. Preset para você gravar ou pegar arquivos, né? De configuração de cartão. E a mesma coisa, LUT. E aqui vale uma dica. O LUT, quando você seleciona ele, ele se aplica na câmera. Isso não significa aqui na câmera, no monitor. Isso não significa que vai ser gravado. Ela grava normalmente sem LUT. Para ela gravar o LUT, não é muito recomendado. É melhor você ver o que está aqui e aplicar LUT no DaVinci. Mas se você quiser já, se tiver certeza absoluta e quer que ela aplique o LUT, você tem no menu Record, no menu Record, aqui ó, Record LUT to Clip. Tá bom? Ele está aqui, pode habilitar ou desabilitar. Muito bem, essa foi a dica. Gostaria de lembra-los que adquirindo sua câmera aqui na Sigma, você tem treinamento gratuito.